E aí, Patrick E aí, nossa, meu Deus E tentei imitar o Bob Espousa, mas não consegui Eu tô de amarelo, eu sou o Bob Espousa Eu não sei que porra é essa aqui que eu acabei De fazer um juts, me desculpa Eu devo ter feito um símbolo em Illuminati, não sei Eu não sou Illuminati, mano, por favor Enfim, salve, salve Pessoal, pra quem não me conhece Eu sou o Rafa Nunes e eu estou aqui Pra mais um vídeo, mano, desculpa Eu tô tentando fazer intros totalmente diferentes Não sei porquê, né Alguém falou, Rafa, faz intros Diferentes, talvez chame mais atenção, né Então, eu fiz aí o Patrick Ou melhor, o Bob Espousa, chamando o Patrick E fiz o símbolo em Illuminati, que não é Illuminati Então, por favor, eu gosto Da minha vida, enfim, deixa muito like Se inscreve no canal, hoje a gente tá aqui com Iron Master O rap do Enfim, estou pronto É, mano, essa é a pior Imitação de Bob Espousa que você vai ver no YouTube Talvez não tão ruim, né Parando pra pensar, assim, eu acho que tem pior, né Então, a minha é a melhor imitação de Bob Espousa aqui Comenta aí o que tu achou Gente, Iron Master, então O rap do Bob Espousa, estou pronto Vocês estão pronto? Eu não ouvi direito Vocês estão pronto Então, é... Hora do rap, mano Tu acorda pra tela de react aí Nossa, eu sou sensacional, mano Eu peguei o gancho ali, ó Isso é Plex, Fly, Light of Fly, né Então, Iron Master, bora pra tela de react Estamos aqui Então, gente, por favor Deixa muito like, se inscreve aí no canal São mais de... sei lá quantos mil vídeos aí que vocês têm Mas tem mais de mil e trezentos vídeos Então, bora ver, né Bora ver e... bora, vamos lá, mano Ah, venda do biquí Um lugar tão molhado Lá do Ciri Cascudo A casa do Patrick E outro ser amarelo Que morra dentro de um abacaxi Caralho, mano Cara, que sensacional, mano Alguns coelha diar De todos está bem aqui Vou levar alegria Com hambúrguer de sirê Hummmm Às vezes a sua vida pode até complicar Mas tudo é tão melhor Aqui no fundo do mar Seus problemas Não vou te dar um desconto Mas pros meus amigos Eu sempre Estou pronto Às vezes a sua vida pode até complicar Mas tudo é tão melhor Aqui no fundo do mar Seus problemas Não vou te dar um desconto Mas pros meus amigos Eu sempre estou pronto Se o Ciri Guiju comanda, ele gosta de mim Vamos logo, rapaz, cadê o hambúrguer de Ciri? Eu amo trabalhar aqui no Ciri Cascudo Não se atreva, remareço com... E olha, 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 olha Saindo do trabalho Eu pulo pra valer Hora de encontrar como acender O meu treino de cara De dançado em casa eu vou sorrir Mano, sensacional, gente Olha esse beat, essa voz, tudo Alegria sempre existe Vamos viver cada dia na fenda do biquíni Às vezes a sua vida pode até complicar Mas tudo é tão melhor aqui no fundo do mar Seus problemas não vou te dar um desconto Mas pros meus amigos eu sempre estou pronto Às vezes a sua vida pode até complicar Mas tudo é tão melhor aqui no fundo do mar Seus problemas não vou te dar um desconto Mas pros meus amigos eu sempre estou pronto Mano, que sensacional, cara Olha, eu não tenho o que dizer, mano Gente Eu não sei o que dizer Eu estou pronto, mano Nossa senhora, é muito good vibes Pera aí Deu, desculpa Você é bastado o volume Mano, é muito good vibes É uma vibe muito boa Eu fiquei animado Eu adoro Bob Esponja Então Eu amei Eu amei Parabéns Assim, ó Cara, eu nunca me animei tanto pra ouvir um rap Quanto o rap do Bob Esponja, mano E eu não estou falando isso de frescura, tá Antes que alguém fala Nossa, Rafael Isso é muito falso Não, mano Eu curti a Fu mesmo Tipo Sei lá, mano Não sei nem explicar Enfim Deixa teu like Se inscreve no canal Aí no canal do Iron Master, mano O cara merece Olha o que ele fez O rap do Bob Esponja Eu quero ver o rap do Amolusco Vai ficar engraçado, mano Rap do Amolusco Rap do Siriquejo Rap do Patrick Imagina o rap do Patrick Mano Eu já estou viajando aqui, mano Mas com certeza vai ter Iron Master ali, ó Se ele fez rap do Bob Esponja Vai sair o Amolusco Siri Vai sair todo mundo Sem desbocessas Cola aí, mano Então deixa muito like Escreve aí, mano O que que você está pronto Comenta aí Vocês estão prontos? Eu não ouvi direito, hein? Vocês estão prontos? E comenta, mano Se vocês estão prontos Então é isso Deixa muito like Não esquece de se inscrever no canal E comentar se você está pronto Então deixa muito like Valeu Falou E fui